Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Antes de tudo, marrete o like, se inscreva nesse canal. Nesse vídeo trago para vocês uma grande notícia em prol do Estado do Lai, em prol do direito das minorias, principalmente dos ateus e agnósticos. Vou ler para vocês aqui, essa grande notícia. Vamos lá. A Prefeitura proíbe professores de fazer orações e usar expressões religiosas como Deus te abençoe. O profissional que descobrir poderá levar uma advertência. Como foi isso? Bem, a Prefeitura de Taubaté, no interior de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação, expediu uma circular orientando aos professores que expressões de punho religioso estão proibidas dentro das escolas. A decisão se dá após o Ministério Público emitir um alerta para que os professores não usem frases como Deus te abençoe com os alunos, nem façam a oração do Pai Nosso, ou ensinem canções e fatias com conotação religiosa. Todos os professores da rede municipal tiveram que assinar um termo de ciência e, assim, se comprometeram a atender a recomendação. O profissional que descobrir poderá levar uma advertência. O promotor da lã, Dalton Marques, foi quem assinou a recomendação. Segundo ele, uma denúncia anônima, denunciou o proselitismo religioso dentro das escolas da cidade. Olha, que grande notícia para todos nós e para as cidades do Estado. Nós não queremos um Estado ateu. Nós não queremos também um Estado teocrático. queremos somente que o Estado seja imparcial, que o Estado cumpra com suas obrigações e proteja a fé, também proteja quem não tem fé. Você pode professar sua fé, não tem nenhum problema, mas também temos o direito, também, de colocar para fora a nossa descrença. Olha, que notícia legal. Isso aqui estava até o interior do Estado de São Paulo. Que isso aqui possa se espalhar pelo Brasil inteiro, não é mesmo? Um grande abraço do mar pra você.